Esse é o DJ Akai, o clima tá gostosinho É o DJ Dard, tá? É o DJ Dard, tá? Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD Ela gemeu quando eu botei dentro Vou ficar tocado e não tá pra no vento Vou ficar tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou ficar tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou ficar tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Agora nunca toca novinha no talento Ela já meu conta por ter Ela já meu conta por ter Eu tatungo, tatungo, tatungo Ai, fica de quadro Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Ela gemeu quando eu botei terreno Vou tá tocado e não tá pra no vento Vou tá tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei terreno Vou tá tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei terreno Vou tá tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei terreno Vou tá tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei terreno Vou tá tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei terreno Vou tá tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei terreno Vou tá tocado e não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei terreno Vou tá tocado e não tá pra no vento É o DJ Dard, é o DJ Dard